Vai ser naquela noite escura Quando olhar o céu e não ver a lua Que eu vou te impressionar Na escuridão da rua Com as estrelas de testemunha Que por você vou me arriscar Preparei uma surpresa e tô foragido Mas valeu a pena correr perigo pra te conquistar E olha aí, quem diria nós dois juntinhos A princesinha e o fugitivo Pra sempre namorar No teto do meu barco, pendurada com barranco Cê vai ver, vai ter a lua mais brilhante Vai iluminar nós dois durante todas as minhas coisas Com você, prazer, sou seu ladrão de lua Na escuridão da rua Com as estrelas de testemunha Que por você vou me arriscar Preparei uma surpresa e tô foragido Mas valeu a pena correr perigo pra te conquistar E olha aí, quem diria nós dois juntinhos A princesinha e o fugitivo Pra sempre namorar No teto do meu barco, pendurada com barranco Cê vai ver, vai ter a lua mais brilhante Pra iluminar nós dois durante todas as minhas coisas Com você, prazer, sou seu ladrão de lua No teto do meu barco, pendurada com barranco Cê vai ver, vai ter a lua mais brilhante Pra iluminar nós dois durante todas as minhas coisas Com você, prazer, só fui buscar a lua pra você Só fui buscar a lua pra você Quem gostou faz barulho Cê vai ter que ir Obrigado, gente! Obrigado, Té! Obrigado, Goiânia!